Já imaginou gravar uma música com Humberto e Ronaldo, Daylara, Mai Karen, PH e Michel, Luiz e Maurílio, Israel Novaes, Felipe Araújo, Gabriel Gava, Guilherme Benuto ou Diego e Arnaldo? Pois é, chegou a sua vez de realizar esse sonho. Esse ano o Blog Nejo está promovendo a quinta edição dos nossos DVDs, uma edição especialíssima que a gente deu o nome de Blog Nejo 1010. É isso aí, você pode gravar uma música com um desses nomes que eu falei aí no começo do vídeo. É só entrar em contato com a gente através do privado aqui no Instagram ou desse e-mail e WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela e combinar com a gente o melhor formato para você participar também desse nosso DVD. Aqui nas nossas redes sociais e na do Blog Nejo e na do Blog Nejo 1010 a gente está sempre soltando novidades e respondendo as principais dúvidas de quem quer participar desse DVD. As vagas estão acabando, entrem em contato com a gente para reservar a sua e fiquem ligados, no final do ano tem Blog Nejo 1010. As vagas estão acabando, entrem em contato com a gente para reservar a sua e fiquem ligados.